Olá gente, agora eu venho com um assunto muito importante, olá Você é um amante de balas como eu? Quem nunca comeu uma balinha nas Aras Várias? É Quem nunca se engasgou com uma balinha também? É muita da culpa É gente, se você está cansado disso como eu Chegou a hora de experimentar o nosso mais novo produto Bala sapopa Bala sapopa É diferente das balas normais Porque ela vem com um anti-engasguito Não tenha mais problema com bala Use bala sapopa Olá